É uma satisfação enorme estar aqui, num momento muito significativo para o oeste do Paraná. E por isso queria saudar o nosso prefeito França, nosso vice-prefeito mesmo, o ex-presidente das entidades, a pessoa deles toda essa frente de honra, que realmente representa todo o agronegócio e tudo aquilo que representa essa feira. As entidades, a Itaipu e as nossas cooperativas. Eu quero fazer um pequeno destaque aí para a primeira e para a larga, essas duas cooperativas que hoje são propulsoras da economia, não só de Medianeira, não só do oeste do Paraná, mas são propulsoras da economia do nosso país. E por isso, França, por isso o vice-prefeito e entidades que se organizaram, parabéns pela coragem, pela desesperação e eu vi pelo vídeo o quanto Medianeira está evoluindo na administração da França e do vice-prefeito mesmo. Por isso, parabenizo a toda a sociedade medianeira pelo sucesso desse evento e fazendo com que todos aqui se divirtam e tenhamos uma grande festa. Uma boa festa a todos. Muito obrigado.